Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rafael Pablo e hoje eu tô com um vídeo um pouco mais descontraído aqui pra vocês pra nós falarmos sobre leitores digitais. Quero conversar com você a respeito desses leitores digitais, mas principalmente eu quero dizer pra vocês porque que hoje eu acredito que o Kindle não é uma boa opção pra você investir o seu dinheiro. Na verdade, eu acredito que o Kindle, a cada ano que passa, está ficando cada vez pior no sentido de custo-benefício. E veja, eu já fui um testemunha de Kindle, ou seja, eu sempre acreditei que as pessoas deveriam ter um Kindle, obviamente, se elas tiverem condições, porque facilita demais na sua leitura. Mas por que que mudou? Por que que a minha opinião mudou a respeito do Kindle? Eu vou contar tudo pra vocês, inclusive quais foram os Kindles que eu já tive, como eles desaparecem e falar pra você que talvez você tenha opções melhores pra você investir o seu dinheiro. Muito bem, vamos lá. Vamos começar contando a minha história com o Kindle. Meu primeiro Kindle foi aquele Kindle mais simplesinho, aquele Kindle que não tinha nem luz interna. Então, eu comprei esse Kindle e comecei a ter a minha primeira experiência com leitura digital. Sempre gostei do Kindle. Na verdade, quando comprei o meu primeiro Kindle, eu já tinha um canal e, se não me engano, fiz um vídeo falando que todas as pessoas que tivessem condições deveriam comprar um Kindle, porque era muito bom, era uma experiência muito bacana, realmente não tinha reflexo, você não cansava suas vistas como você cansa em outros aparelhos e sempre fui um defensor do Kindle. Esse foi o meu primeiro Kindle e ele foi roubado. Eu deixei ele dentro de uma pasta, dentro do carro, ladrão quebrou o vidro, levou a pasta e o meu Kindle já era. Bem, depois disso, eu comprei o Kindle Purple White. Aí já tinha aquelas luzinhas, eu já podia ler à noite, já podia ler ali ao lado da esposa na cama, que não atrapalhava ela e eu conseguia ler muito tempo nele, afinal de contas, realmente não cansa as vistas. Então, você tinha toda uma gama de benefícios que valia a pena investir no Kindle. Esse Kindle eu esqueci em uma pousada, em uma das férias que eu tive por aí e nunca mais o vi. Voltei a comprar um outro Kindle, o Kindle Purple White, porque tinha gostado da experiência da questão da iluminação interna e continuei lendo, então, ali no Kindle Purple White. É um Kindle que eu sempre indiquei também, sempre falava que se as pessoas pudessem ter a opção de escolher, escolhesse um Kindle que tivesse iluminação interna, isso facilitava, principalmente para ler à noite, e sempre ali espalhando a palavra do Kindle, sempre incentivando as pessoas a adquirirem o seu Kindle. Esse Kindle eu doei para uma pessoa que estava enfrentando alguma dificuldade, não conseguia fazer as leituras em livros físicos e tal, então eu doei esse Kindle para um colega. Depois disso, eu comprei o Kindle atual que eu tenho, que é o Kindle Oasis. Esse daqui, só numa capinha, e ele é um pouquinho diferente, porque ele tem aqui os botõezinhos para passar e para voltar a página. Muito bacana. O Kindle Oasis foi, talvez, a minha melhor experiência com o Kindle. Fiz um vídeo aqui também falando que tinha toda uma diferença, parecia que não, é um Kindle bem mais caro, mas esses botõezinhos fazem a diferença. Vale o valor mais caro? Não. Com certeza não vale, mas para mim tinha feito toda a diferença, porque você estar ali lendo apenas com uma mão, podendo passar, voltar, para mim fez diferença na facilidade da leitura. A própria disposição do Kindle, dele ser um pouco mais larguinho do que os outros, me parece que deu uma melhor forma na mão na hora de segurar, alguma coisa assim. De fato, eu gostei muito do Kindle Oasis e também propaguei a palavra do Kindle Oasis para muita gente falando que realmente fazia diferença. O que mudou, então? Por que hoje eu não acredito que você deva investir em um Kindle? E por que hoje eu acredito que o Kindle não tem um bom custo-benefício? Vamos lá. Vamos começar do início a respeito disso. Para começar, há pouco tempo atrás eu assisti um vídeo onde as pessoas falavam a respeito de como o Kindle não evolui. E eu preciso concordar com elas. A tecnologia do Kindle é uma tecnologia que é a mesma desde o início. Pouquíssimas coisas foram melhoradas. Na verdade, a tecnologia mesmo não melhorou absolutamente nada. Coloca-se mais luz, coloca-se menos luz, coloca ali uma questão de colocar cores quentes na tela ou não. Mas a tecnologia mesmo não mudou praticamente em nada. E veja, nós estamos falando de um eletrônico que em qualquer outro setor, de um ano para o outro, existe uma revolução tecnológica. Mas o Kindle não melhora. O Kindle você não consegue escrever nele, você não consegue somblier a página ou fazer um círculo, fazer anotações ali no próprio corpo do texto. Você não consegue fazer muitas coisas nele. E para você fazer as suas anotações, todo mundo que tem um Kindle sabe, para fazer anotações no Kindle é horrível, muito ruim. Porque ele é lento ali na digitação, mesmo os melhores, é muito mais lento, por exemplo, do que o seu celular, do que o tablet. E você encontra, então, muitas dificuldades em fazer as suas anotações. Você também tem dificuldade em fazer as suas marcações, porque quando você está lendo pelo Kindle, você tem apenas uma cor para marcar. Você não pode nem diferenciar as cores, o que leva você a marcar todas as coisas da mesma forma. Então, fica difícil depois de você achar uma marcação específica. Por exemplo, se você quiser achar a marcação de um livro que foi citado naquele livro que você está lendo, ele vai ter a mesma marcação de todas as outras marcações. Então, fica um pouco complicado. É claro que você tem algumas facilidades. Você pode, por exemplo, baixar todas as suas marcações para o seu e-mail, mandar ali as anotações para o e-mail. E você também pode abrir no computador aquele livro através do aplicativo Kindle e verificar onde está a marcação. Mas veja, manusear o Kindle é extremamente complicado. Ele é ótimo para leitura e apenas para leitura. Mas se você precisa estudar, se você precisa fazer marcações, se você precisa fazer anotações, o Kindle é péssimo. E não dá para entender por que a tecnologia do Kindle não evolui. Se você pegar vídeos na internet, você vai ver que já existe tecnologia suficiente para fazer do Kindle uma arma muito melhor. Fazer do Kindle um leitor muito mais evoluído. Mas eu não entendo por que a Amazon não traz essa tecnologia para dentro do Kindle. Por exemplo, já existe com a mesma tecnologia que não cansa as vistas, que deixa as vistas como se você estivesse lendo ali no próprio papel, colorido. Mas no Kindle você não tem nem mesmo uma cor diferente, uma única cor diferente para você fazer as suas marcações. Mas o que é isso? Já existe tecnologia para que você leia o livro e possa fazer anotações no próprio livro. Mas a Amazon não traz. Então nós temos um leitor digital que ganhou o mercado e hoje realmente o Kindle é talvez o único leitor digital. Tem outros, mas você nem ouve falar deles. Então a Amazon me parece que ela se acomodou. Olha, não preciso evoluir a tecnologia porque eu comando esse mercado e eu vou ficar vendendo muito caro o Kindle hoje. E as pessoas vão ter que comprar o meu aparelho porque basicamente ele é o único do mercado. Isso fez com que o custo-benefício do Kindle caísse assustadoramente. Tanto que hoje eu não utilizo mais o Kindle para ler. Sinceramente eu só utilizo ele se eu não tiver qualquer outra ferramenta. E o que eu fiz então para substituir o Kindle? Eu comprei um tablet bem vagabundo da própria Amazon. Um tablet da Amazon está aqui. E estou lendo os meus livros digitais pelo tablet da Amazon através do aplicativo Kindle. Por quê? Porque no tablet eu tenho pelo menos a opção de ser colorido. Então eu tenho um livro colorido e se o livro tem figuras, por exemplo, eu vou ler para minha filha. Sai coloridinho. Posso ler e mostrar para minha filha a figura. Eu não preciso ter aquela coisa preta e branca. Além disso, uma outra coisa do tablet que o Kindle não tem, como eu disse, são as marcações em cores diferentes. Tá, ainda não consigo escrever em cima do livro. Ainda não consigo sublinhar, circular, esse tipo de coisa. Mas eu pelo menos consigo fazer marcações com cores diferentes. E isso para mim é muito importante. Principalmente porque eu faço resenha de livro aqui para vocês. Então quando eu vou fazer a resenha de um livro e vou pegar as minhas marcações para verificar quais são as mais importantes. aquelas que eu quero incluir na resenha. Cores diferentes me ajudam bastante. Me ajudam mesmo a fazer uma resenha melhor. E não dá para entender por que o Kindle ainda não tem essa tecnologia. Então, de fato, o Kindle está ficando cada vez mais caro. Veja, esse tablet aqui eu comprei ele por R$ 400, ok? R$ 400 é o preço de um Kindle Paperwhite, eu acho. Se brincar, é talvez o preço do Kindle mais barato que tem. E você tem, ainda além do Kindle, do aplicativo Kindle que você pode ter, você tem na sua mão uma ferramenta que você pode utilizar, inclusive, por exemplo, para pesquisar na internet alguma coisa que aquele livro está falando. Então, sim, cansa um pouco mais a vista, mas isso só vai acontecer se você for uma pessoa que lê muito no Kindle. Mas se você só lê nesses entrecaminhos, por exemplo, ah, estou esperando o dentista, estou esperando o médico, estou esperando em uma fila, então não vai cansar as suas vistas e você tem uma opção muito melhor do que a do Kindle. Então, como eu disse, o Kindle está perdendo muito o seu custo-benefício, porque não dá para entender por que nós não temos uma melhora significativa na tecnologia do Kindle desde o seu lançamento. Se você pegar o primeiro Kindle, algumas pessoas vão dizer que o primeiro Kindle era melhor do que o de hoje, porque ele tinha aquele teclado fora e digitar naquele teclado fora é realmente bem melhor do que digitar no próprio Kindle. O teclado do Kindle é horrível para digitar. Você não consegue fazer notas grandes, você não consegue fazer anotações realmente grandes utilizando o Kindle, a não ser que você tenha uma paciência ou que você esteja um expert nesses teclados pequenos. Mas a resposta é ruim e, além da resposta ser ruim, você tem ali uma dificuldade muito grande de fazer as suas marcações e anotações. Então, pessoal, por isso que eu indico para você que hoje você não deveria investir o seu rico dinheirinho no Kindle, mas em um tablet. Pega um tablet aí. Pode ser um tablet bem vagabundo, um tablet que quase não tem memória. Ele roda o Kindle, o aplicativo Kindle, muito bom. Você consegue ler e, mais do que isso, você consegue fazer marcações com cores diferentes. Se o livro for colorido, você consegue ter a apresentação do livro em cores, diferente do Kindle, que ano após ano, passa ano e nós não temos nenhuma melhora na sua tecnologia. Então, por isso, hoje eu falo para você, se você precisar escolher, eu escolheria um tablet ao invés do Kindle até que o Kindle melhore a sua tecnologia e você possa fazer mais coisas com ele do que simplesmente ler e apenas ler. Bem, esta é a minha opinião a respeito do Kindle e por que eu mudei do Kindle para o tablet. Para mim, fez muita diferença ver o livro ali colorido, ter opções de marcações diferentes e até mesmo na hora que eu vou fazer anotações no tablet é muito melhor e mais rápido do que fazer anotações no Kindle. Eu espero ter ajudado você aí, é apenas a minha opinião, você pode discordar, coloque lá embaixo nos comentários o que você acha do Kindle e se você acha que realmente o Kindle vale o custo-benefício. Não saia sem deixar o seu joinha, inscreva-se no canal se não for inscrito. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON